Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Olá irmãos e irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com você. Hoje é quinta-feira e é uma grande alegria poder levar até você e até seu coração a palavra de Deus, pois Deus quer falar contigo. Todas as quinta-feiras somos convidados a estarmos em adoração ao Santíssimo Sacramento, que possamos procurar um minuto do nosso dia para passarmos na igreja e irmos até o Sacrário e fazermos um momento de adoração ao Senhor e levarmos o nosso coração a adorar e glorificar ao nosso Deus, ao nosso Criador. Eu agradeço a você que nos acompanha pelo Facebook, Youtube e WhatsApp. Compartilhe, seja você também um evangelizador. O evangelho de hoje é retirado de Lucas capítulo 9, versículos de 7 ao 9. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, o tetrata Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado, outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então, Herodes disse, eu mandarei decolar João. Quem é este homem sobre quem ouço falar estas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Herodes procurava ver Jesus, não porque o conhecia, ou porque até mesmo acreditava e professava uma fé em Jesus. Herodes queria, sim, ver Jesus, porque estava curioso para saber quem era este tal homem que fazia tantos milagres. Pois, se ele já havia matado João Batista. Que nós possamos refletir neste evangelho como que nós estamos sendo. Se nós estamos indo até Jesus porque nós acreditamos nele, porque nós queremos professar a nossa fé, ou se apenas nós estamos curiosos, porque vemos milagres na vida dos outros, mas nas nossas não. Onde está a nossa fé? Como está a nossa profissão de fé no Cristo que tudo pode? No Cristo que pode todas as coisas realizar. Eu convido você, meu irmão, a orar comigo neste momento, pedindo ao Senhor para que Ele venha. Venha em auxílio a todas as nossas fraquezas. Para que Ele haja em nós, no nosso ser humano curioso. Para que possamos realmente despertar a nossa fé e professarmos uma fé viva, orante e operante nele. Que possamos pedir neste momento a Jesus. Vem Jesus orar em nós. Vem Jesus interceder por nós por uma fé viva. Ó sangue e água, que jorrastes o coração de Jesus. Como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Que Deus possa te abençoar, a você e a sua família. Tenha todos um santo e abençoado dia. Fiquemos ligados nas nossas redes sociais para não perder nenhum dia do Evangelho. Pois Deus quer falar contigo, diariamente, através dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.